A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudaram a resolver Te acompanhar nas provas bimestras Você vai ver Serei de você confidente e fiel E você vai molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou te dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros saios de mulher A vida se abrirá no feroz carrocél E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim contigo ficará guardado se lhe der prazer A vida segue sempre em frente o que cê há de fazer Canta comigo Só peço a você um favor se puder Não me esqueça no canto qualquer Só peço a você um favor se puder Não me esqueça no canto qualquer E os professores